Sejam todos muito bem-vindos, o Pode Estar está começando e hoje eu tenho duas convidadas especiais que é a Débora Filtrin e a Júlia Premaor e esse programa foi feito para você, para pessoas que brilham e que iluminam o mundo. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer recebê-las aqui. Hoje estamos, então, falando sobre a questão da atuação feminina como empreendedorismo e também na parte de inovação. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da formação de vocês, se hoje a formação de vocês é o que hoje vocês estão atuando, é nessa mesma área, não é? Contem um pouquinho aí, Débora. Eu, Júlia. Vai lá, Débora. Então, eu sou a Débora Filtrin, eu sou formada em gastronomia, tenho MBA em gestão de projetos, então esse viés de empreendedorismo é uma coisa que eu sempre gostei muito. A minha família é basicamente toda de empreendedores, em várias áreas, assim, então é uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. Montei, sou chefe de cozinha no Nona Vida, então eu montei há alguns anos e eu sempre trabalhei com eventos. Há uns anos atrás eu montei um café e depois acabei vendendo café e continuei com os eventos. Então, hoje atuo nessas duas partes, assim, de marmitas saudáveis e café, e, desculpa, e eventos. E sempre ligada com o empreendedorismo para próximos projetos. Show. Show de bola. E tu, Júlia? Bom, eu sou advogada. Eu me formei recentemente, em 2021. Consegui minha carteirinha depois de alguns meses de conturbação ali, burocracia e tudo mais, mas eu já estava atuando no escritório de advocacia onde eu estou trabalhando agora, já vai fazer, já fizeram dois anos. E a gente tem uma pegada bem diferenciada no sentido de não ser um escritório tradicional, assim, petições em massa, processo judicial. A gente tenta abrir um pouco a caixinha do advogado, que já é, por si, uma profissão muito formal, né? É verdade. Terno, gravata, salto alto. Então, eu vejo que esse é um diferencial, assim, que acabou que me atraiu, porque sou jovem, quero explorar novos caminhos. E que área que tu tinha pensado em, logo que te formou a seguir? Eu queria ser concursada. Então, foi... Mais quadrado que isso. Desafio, né? Então, acabei me encontrando nessa área e estou curtindo o momento. Acho que a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, mas vocês também estão bem ligados à área de inovação, né? Acho que é uma das coisas que conecta vocês aqui também. E queria saber, assim, desse movimento das mulheres, né? Aqui da Serra Gaúcha, esse tipo de comportamento que as mulheres têm, essa visão que as mulheres têm hoje sobre negócios, né? No programa anterior, eu estava falando com as meninas a questão de que existe ainda um certo tabu mulher falar de negócios, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que sou muito... Como tu diz, né? Uma coisa muito enraizada nessa sociedade mais paternalista que a gente tem. Tu mesma dizendo, né? Vem de uma faculdade de direito, que já é uma coisa mais quadrada. O que você queria fazer? Você queria ser... Fazer concurso, enfim. Então, já é uma coisa também mais quadrada. E aí, quando tu começa a entrar num mundo que começa a conhecer pessoas e conhecer outros viés, né? Que tu consegue entrar ali dentro. E fazer parte daquilo, tu consegue mudar. Eu acho que isso que vem acontecendo nos empreendimentos aqui na Serra Gaúcha, principalmente. A mulher... Falando da minha área agora. A mulher vinha na cozinha, né? Tinha lá o pai ou o marido que montavam um restaurante, um hotel, alguma coisa. E a mulher vinha aonde? Vinha dentro da cozinha, cozinhando. E ela ficava ali no beck, né? Nunca na frente da... A merced da administração e tudo mais. Então, hoje, tu pega ali algumas vinícolas, né? Que eu conheço hoje, que vieram apenas mulheres. Vieram filhas, mulheres. E hoje é elas que tocam, né? Tu vem de restaurante super... Super... Tradicionais. Porque eu acho que é uma coisa meio que assim, foi uma coisa que foi levada, entendeu? Tipo assim, ah, eu não tenho filho homem. Ah, não. Então, tu vai ter que ser preparada pra fazer. Eu acho que foi uma coisa meio nesse sentido. Uma coisa mais obrigatória, assim. É o que eu vejo na minha área, pelo menos. Não sei na tua como você consegue ver isso. Eu, pessoalmente, sempre tinha o exemplo do meu pai em casa, que ele era concursado do Banco do Brasil. Então, pra mim, a visão de exemplo e meta de vida era ser concursado e conseguir prover, ter alguma fonte de sustento que fosse segura, estável. Então, eu tinha essa figura masculina, muito presente dentro de casa. A minha mãe já, ela sempre se dedicou aos afazeres domésticos, sempre foi uma mãe muito dedicada. Então, era mais nesse sentido. Claro, né? Tem vieses empresários, né? De empresárias em todas as donas de casa. Mas, que nem tu falou, é uma coisa que é muito enraizada. Então, eu tive que aprender a confiar no meu potencial pra tentar despertar esse mindset empreendedor. Hoje, eu não sou dona do meu próprio negócio, mas eu tenho uma liberdade muito grande lá no escritório onde eu trabalho. De ter a voz, de me posicionar, de procurar novos caminhos. Então, vai muito mesmo da gente quebrar esse paradigma de que a mulher não é capaz, de que a mulher tem que sempre ficar, enfim. Em lugares que não tem destaque. E, que nem tu falou, tu tem que estar no meio. Tu tem que buscar exemplos que tu quer seguir. E, quando eu comecei a frequentar esses ecossistemas, assim, mais de inovação, pessoal pra frente, pessoal que é capaz de fazer tudo. E acaba contaminando. Se desafiando, né? Isso contamina, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, tanto pra mulher quanto pra homens, se desafiar e ter exemplos a seguir. Acho que esse é o mindset empreendedor, né? Muito mais do que, sei lá, ter uma empresa, enfim. Tu pode ter uma empresa, mas pode não ser um empreendedor. Então, tem... E é muito legal que eu vejo isso hoje, a nossa geração tá vindo com uma cabeça diferente. Os homens da nossa geração tão vindo com uma cabeça diferente. Daqui a pouco, os nossos pais já criaram a gente diferente. Eu fui criada por duas mulheres, minha mãe e minha avó. Claro, tenho figuras masculinas, meus tios, meus dindos, enfim. Mas que sempre tiveram ali, sempre me apoiaram muito. Mas, assim, esse pai dentro de casa eu não tive. Mas eu vejo essa geração nossa vindo muito diferente. Olhando de igual pra igual, sabe? Então, daqui a pouco, eu acho isso muito bacana, assim, de ver a evolução da sociedade em si. É bem legal, porque a gente tem... Bom, né, nós já estamos atuando hoje fortemente, falando sobre essa contaminação da... Isso. Na inovação, no sentido bom, é claro. Com certeza, no sentido bom, essa contaminação aí. De que acaba mobilizando e a gente acaba se inspirando umas com as outras também, né? E nos engajando, não só algo fechado só pra mulher, mas também a gente tá fazendo trocas, né? Porque isso é tudo construção, bem essas mudanças que acontecem, é tudo uma construção. E dessas trocas que eu acho super saudável também, a gente tá trocando com os homens, né? Não só um ambiente fechado. E falando, então, nesse ambiente bom, legal, né? De inovação, que acaba mobilizando. Eu acho que também é algo que nós três aqui estamos conectadas, né? Que é esse ambiente de inovação. Então, a gente falou um pouquinho disso. Nós estamos, eu e a Júlia, a gente tá envolvida na questão do SW de Caxias, mobilizando, né, esse evento que é de educação empreendedora. Tu também, né, Débora, envolvida no movimento aqui do SW de Farroupilha, né? Que vai acontecer no segundo semestre, né? O SW de Caxias vai acontecer dia 7, 8 e 9 de julho. Mas, como é que vocês veem isso hoje, digamos assim, na questão do empreendedorismo, né? Toda essa questão inovadora, essa nova, esse novo gás, né? Eu falo assim, porque tem os desafios, acho que nos prepara muito para os desafios, nos torna muito mais resilientes, mas também, ao mesmo tempo, preparados para a cultura de erro, né? Deu errado, beleza, segue o baile. Vamos seguir em frente. Isso é interessante, né? Porque eu vejo essa cultura do antes, da minha mãe, eu não posso errar, né? O que eu vejo hoje é, caramba, eu posso errar, eu posso errar. Claro, os meus erros hoje têm mais peso, eles, né? Eles demandam mais dinheiro, eles demandam tempo, eles demandam, às vezes, trabalho de terceiros. Mas, poxa, a gente pode errar, a gente tá aqui pra isso. O empreendedor, ele vai errar. Ele vai ter uma ideia, ela vai pivotar, né? Nem isso, nem isso. Tu vai ter todo aquele esquema e, poxa, você pode errar. Tá tudo bem isso. Acho que quando a gente tem consciência disso, fica mais fácil da gente fazer esses ajustes, né? Exato. Então, e essa questão do empreendedorismo, Júlia, porque tu é uma pessoa que é muito proativa, tá sempre à frente, buscando, e também abraçando os desafios que eu sei. Sim, até a gente conversou, né, em alguns dias, das nossas várias encontras, que eu tava me aprofundando nesse assunto, porque lá no escritório hoje eu não sou sócia, mas eu também me sinto um pouco mais do que uma mera contratada, sabe? Então, eu fiquei me perguntando o que eu sou, né? E aí me deparei com esse termo do intraempreendedorismo, que nada mais é de você empreender como um contratado, colaborador, empregado, dentro da empresa. E ali no escritório não deixa de ser uma empresa, porque, enfim, tem todas as burocracias que envolvem uma empresa, tá lá dentro. Só que, na verdade, o que acontece, o ambiente é propício para eu despertar esse mindset intraempreendedor. E a gente sabe que na Serra não é fácil, né? Hoje, a gente sempre tem muito isso na nossa cabeça, que a gente tem que trabalhar, 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 trabalhar. Meu Deus, é domingo, tu não tá trabalhando? Que estranho, sabe? E não é assim, né? É claro. Tu tem que... A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, que seja de uma forma leve, de uma forma que contribua para o teu crescimento, né? Então, aí eu comecei a mudar essa minha mentalidade ali no escritório, para tentar aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que são colocadas à minha frente. E eles sempre falam assim, não, eu quero que tu vai lá, eu quero que tu atenda o cliente, eu quero que tu apresente a proposta tal, eu quero que tu esteja à frente dos negócios. E eu sempre com aquele medo, né? Sempre com aquele medo, não, porque eu vou errar. Não, porque eu vou fazer cagada. Desculpa a palavra. Mas é isso que eu digo, é o ambiente, eles... E então, eu tenho que aproveitar isso, né? Eu tenho que falar, não, eu vou ir, eu vou ir com medo, mas vou ir, né? Mas isso vem muito do... Não só de ti, né? Na verdade, vem das duas partes, né? Tanto de você como profissional, quanto do ambiente. Favorecendo. Exato, te proporcionar isso, né? E dar a liberdade e a responsabilidade de dizer, não, você pode, você consegue fazer isso. Né? E da pessoa também, tá aberta, né? Sim. Aberta essas coisas, esses desafios. Não, e abraçar a empresa. Uhum. Vestir a camisa. Exato, o vestir a camisa. E não simplesmente fazer porque, ah, eu sou contratada, de qualquer jeito vai ser feito e deu. Não, poxa, eu tô trabalhando para uma empresa, mas a primeira cara é a tua que eu vou ver. É a profissional. Você é, né? É a advogada que está na minha frente. E um ponto bem importante que eu acho é a questão do próprio... De tu entender o negócio aonde tu tá inserido. Porque às vezes tem lá a visão do dono que o colaborador nem faz sentido ele tá ali. Ele nem sabe o porquê que ele tá ali. Então, eu acho que esse engajamento vem muito disso também. Acho bem legal. Eu sem querer te cortar, mas só para não perder a linha do raciocínio, que eu tô aqui fazendo várias conexões. A gente é uma região muito industrial, né? Então, eu tenho... A gente tava batendo um papo, né? No contexto onde eu estou inserida, essa é a minha realidade. Mas aí, depois, pesquisando a fundo sobre o tema, eu fiquei pensando como é que eu poderia aplicar o intraempreendedorismo numa empresa, numa fábrica, numa indústria, em que são muitos colaboradores. Talvez essa visão de cima pra baixo, de baixo pra cima, talvez não seja muito bem difundida. A cultura empresarial... Não é muito trabalhada a cultura organizacional. Então, não é pra todo mundo, não é pra todas as empresas, não é pra todos os indivíduos. É muito mais de tu saber entender qual que é o teu momento e o que que tu vai extrair dessa oportunidade que tu tá tendo, né? E é claro que não é só essa cultura que é importante das próprias organizações, mas também do indivíduo que tá lá. Exato. Eu acho que é bem importante esse ponto que tu trouxeste. E uma parte legal de você falar dessas empresas grandes é o... Ok, talvez não seja para a empresa grande, mas a empresa grande entender qual é a importância disso no mercado como um todo. Exato. Porque tu tens ali... A gente tava conversando até outro dia num almoço sobre empreendedorismo e tudo mais. E o pessoal falando sobre uma missão que fizeram pro Vale do Silício e tudo mais. Muito legal. E... Só que a gente ouvindo ali, a gente começou a se olhar e disse... Gente, tem muita coisa dali que tá acontecendo aqui do lado. E o pessoal aqui do lado fazendo. Claro, é muito legal ir lá, é muito legal ver... Mas que a gente precisa valorizar também, né? A gente tem que valorizar o que tá sendo aqui. Tá sendo feito aqui na... Tem muita coisa bacana. Nas universidades aqui perto, nas escolas ou em grupos, como os que a gente faz parte. Iniciativas que acontecem aqui. E, poxa, a gente pode apoiar. As empresas grandes podem entrar como um apoio nessa inovação. Porque lá na frente pode ajudar esta empresa. Claro, com certeza. Então, isso eu acho legal. Bem interessante. Meninas, olha só, nosso tempo já voou. Foi muito legal. Foi muito legal esse papo aqui. Eu adorei. Inclusive, aí fica o convite pra gente bater mais papo sobre isso. Porque eu acho que é aquele assunto que a gente pode aprofundar, né? Certamente. E foi um prazer, né? Eu agradeço de coração o convite, né? Pra esses primeiros programas, inclusive, aí do Pode Estar. Queria que vocês, pra finalizar, olhassem pra câmera e dissessem uma mensagem aí pro pessoal na questão de empreendedorismo. Isso não tá planejado. Isso não tá planejado. Ah, eu sempre pego de susto. É, né? De susto. Vamos lá, então. Deixa aí tua mensagem com relação a inspirar mesmo outras pessoas, sabe? A se engajarem dentro disso que a gente tá falando aqui, né? Ou pra empreender, ou pra inovar, se reinventar. Isso é muito importante. Certo. Não, acho que a... Tem que olhar pra lá? Tem que? Não, acho que a mensagem mais importante é acreditar na sua ideia. Não importa o que ela seja. Se é uma coisa inovadora, é algo inovador. Ou é algo que você pegou, pronto, mas inovou a forma de fazer. Mas sempre acreditar no que você pensou, no que você imaginou, no seu trabalho, no seu estudo. Acho que isso, às vezes, pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de muita gente. Perfeito. Linda mensagem. Concordo com a Débora. Posso só concordar? Só, amiga, Júlia. Então, complementando o raciocínio da Débora, né? Acho que a gente tem muito a complementar uma outra ali, nós três. Inclusive, já vamos fazer uma parte dois, né? Com certeza, com certeza. Mas, assim, pensando pela minha experiência pessoal mesmo, acredito que tente se conhecer antes de aceitar o caminho que alguém vai dizer pra você seguir. Não sei se me fiz claro. Então, tentar se conhecer pra você conseguir entender qual que é o seu próprio caminho. Exatamente, ter o seu propósito, né? O seu propósito, o que te faz bem, o que você tá buscando, qual que é o teu objetivo. E não se contentar com o que os outros querem pra ti. Tenta ver o que você quer pra si mesmo, antes de fazer qualquer escolha, tomar qualquer decisão. Porque você vai ser infeliz, tá? Traçando o caminho de outra pessoa. Perfeito. E muitas vezes a gente tem que se proporcionar, né? Experienciar, viver e sentir. É isso aí, é isso aí. Meninas... Muito obrigada pelo convite. Obrigadão, tá? A todos que nos assistiram, muito obrigada. Eu me chamo Juliana Aplet e espero encontrar vocês aí no próximo Pode Estar. Beijo grande. Argumentar, beleza. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti